Chegou a hora da frase. Giovana Leonardo, o que você apresenta hoje para o Jornal da Vida? Boa noite. Olá, Ana e boa noite a todos que acompanham a Rede Vida. A frase de hoje destaca a prática do amor e da fé. Vamos a ela. A prática da arte de amar exige a prática da fé. Eric Fromm, psicanalista. Praticar o amor e a fé tem sido um exercício inspirador para os dias atuais. Tudo o que se pratica se fortalece, desenvolve, ajuda a descobrir e fomentar novas capacidades. O amor se exercita, trabalha tudo aquilo que a gente é e também o que não é. Guia as relações junto ao próximo. A fé fortalece para seguir o caminho com confiança e esperança. O amor supera sentimentos negativos como o isolamento e a separação estão impondo a muitas famílias neste momento. A fé mostra que é possível seguir em frente, se adaptar a novas realidades, na crença de dias melhores. O amor não se trata apenas da relação com uma pessoa específica, mas também da relação com o mundo todo. A fé fortalece a harmonia, a relação com a casa comum. Quem age com amor está praticando a fé. Todos precisam de fé e amor, na vida e no coração. É isto, Ana. Até amanhã.